Os meus olhos viram O Filho de Deus Eu fui mudado pelo Teu amor Eu fui tocado pelo meu Senhor Agora estou apaixonado Pelas ruas da cidade À procura do meu amor Agora estou apaixonado Pelas ruas da cidade À procura do meu amor O Filho de Deus Marcou um encontro comigo Irei me preparar Irei me adornar O Filho de Deus Marcou um encontro comigo Irei me preparar Irei me adornar Agora estou apaixonado Pelas ruas da cidade À procura do meu amor Agora estou apaixonado Agora estou apaixonado Pelas ruas da cidade À procura do meu amor O Filho de Deus O Filho de Deus Eu te amo Para sempre Irei te amar Irei te amar Eu te amo Eu te amo Para sempre E irei te amar Irei te amar Eu te amo Eu te amo Para sempre Sempre irei te amar Sempre irei te amar